Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Vou conversar então com o José Pedroso, chefe do cartório eleitoral daqui de Itapes. Como é que foi os bastidores aqui? Como é que foi as eleições aqui em Itapes? Bem, ontem nós iniciamos os trabalhos e as atividades de eleição no cartório a partir das 6 horas da manhã, porque tem que distribuir os técnicos de urna para Serro Grande e Sentinela, e começamos cedo. As urnas normalmente começam a apresentar problema a partir das 7 horas. Por quê? Porque é a hora que o mesário liga a urna para preparar a sessão para receber os eleitores a partir das 8. Nós praticamente não tivemos problemas na comarca com função de urnas. Urnas que tiveram que ser trocadas, que elas pararam de funcionar e a gente tem que tocar a eleição. Tivemos uma que foram 5 ocorrências durante o dia, esquecida daqui. Então, quanto a urnas, nós não tivemos grandes problemas. O maior problema que aconteceu na eleição foi a questão da identificação biométrica, que não foi somente em Itapes. O panorama, o quadro, pelo que a gente viu, foi de resto no Rio Grande do Sul e no Brasil. Claro que a gente tem que olhar para o umbigo e a gente sabe que tem problema aqui. O pessoal, inclusive, agora lá em cima está fazendo um levantamento dos cardernos. Eu quero uma estatística de quantas pessoas não foram identificadas na comarca para fazer um relatório juntamente com o juiz e o promotor para encaminhar para a Secretaria de Tecnologia e Informação, dando conta do problema que houve em Itapes, que a minha responsabilidade é aqui. Os outros chefes dos cartórios estão fazendo a mesma coisa, com certeza. Então, hoje de manhã, inclusive, o nosso secretário de Informação, o Daniel Valbeto, já esteve dando entrevista, hoje pela manhã, nos meios de comunicação da capital, relatando esse fato. E nós vamos aguardar, após o relatório entregue, qual é a definição. O certo é o seguinte, no segundo turno vai continuar a identificação biométrica, certo? Nós tivemos um problema muito sério aqui no município, foi numa sessão do Divino, que nós vamos agora, quando for fazer as cargas de urna para o segundo turno, com fiscalização do promotor e tudo, nós vamos contingenciar essa urna. Essa urna não vai voltar a campo. Ela está lacrada, ela vai continuar lacrada, e nós vamos substituir a urna dessa sessão para ver se a gente consegue diminuir o problema, que lá a eleição encerrou, era às 10 para as 8 da noite. Para vocês terem uma base, Parão era às 9h20 da noite, e a gente votando ainda. O que nós estamos preocupados com o segundo turno, realmente, é a questão da identificação, que foi bem preocupante em todas as sessões da comarca, e já falei, do Rio Grande do Sul e do resto do país. E até mesmo porque, dia 28, agora, é muito pouco tempo para reestruturar tudo. Vamos dizer que vamos fazer todas as urnas, a questão não é essa, né? Há somente a identificação ali, né? Talvez, claro, com as próximas eleições, cada vez mais a tendência é melhorar o sistema também, né? E que não haja também tão dificultoso, assim, como foi um pouco, né? É, como eu te falei, nós estamos fazendo agora um pente fino aqui. Todos os chefes de cartório, são 176 chefes de cartório no estado do Rio Grande do Sul, 176 cartórios eleitorais. Todos os meus colégios estão fazendo a mesma coisa hoje. Nós estamos fazendo um relatório, tá? Para verificar quais os problemas nós tivemos com a urna e com o eleitor. Com o urna, eu já te falei, não tive problema nenhum com o urna, só tive cinco contingentes. Então, não digo uma urna. Meu problema maior foi a questão da identificação, né? E o outro problema é que o eleitor não estava preparado para colocar seis votos na urna. Isso foi latente, isso aí, em todas as sessões que eu passei, e o juiz passou em todas as sessões, o promotor também. Nós conseguimos, nós, identificar essa problemática do eleitor não estar preparado para ter colocado seis votos. Muitos estavam desinformados. Enquanto a urna, que é o que me preocupa para o segundo turno, a eleição vai continuar sendo biométrica. O que nós temos que tentar fazer é conversar com os mesários, entrar em contato com os presidentes de mesa, depois de eu verificar aqui nos cadernos e nas atas as ocorrências deles e também o que nós sentimos, para ver o que a gente pode ajudar em termos de orientação ou, na pior das hipóteses, trocar, inclusive, a urna na sessão. A marca de TAPS, 94% dos eleitores de TAPS votaram pela primeira vez biométrica. Porque nós já tínhamos 6% na outra eleição com biometria. Foi a novidade. Então, terminou a novidade. Nós tivemos, identificamos também, eu pude identificar em algumas mesas que me chamaram, o eleitor tenso na questão da colocação do dedo no leitor óptico. O pessoal enrijece a mão, coloca a ponta do dedo, tem que colocar aí a digital. Eu costumo dizer, a mesma coisa que tu faz, sacar dinheiro em banco hoje, tu tem que colocar o dedinho ali para identificar. A urna é a mesma coisa, o leitor óptico. E a urna tem o tempo dela. Não adianta pegar, encostar e tirar. Tu tem que encostar, deixar o dedo, descansar, o mesário vai te dizer, olha, pode tirar porque ali na tela dele está dizendo o que está acontecendo. E ali disso, identificou ou não. Se a pessoa encostou o dedo e tirou, não deu tempo, que é um scanner, né? É um leitor de margem. Então, não deu tempo de fazer a leitura da digital à máquina. Como eu disse, a máquina tem o tempo dela. Então, não tem como. A gente tem que orientar o mesário e pede o mesário a orientar o eleitor para ter um pouquinho de paciência. E tem eleitor que chega ali, coloca o dedo e já quer votar. Não é assim que funciona. Nós temos que ter esse tempo para a votação. E em, eu digo, em condições normais de temperatura e pressão, como eu gosto de dizer, não ocorrendo nada de errado, tu olha, seis votos, da identificação até o último voto lá e voltar, tu não leva três minutos, cara. Não leva três minutos. Isso em condições normais. Só que nós tivemos condições atípicas e nós estamos tentando detectar a partir de hoje. Essa questão de não pôde votar, ou a pessoa estava cancelada ou não compareceu. Todas as pessoas que compareceram às urnas nos municípios do país votaram. Ela não votou por, se está impedido de votar, aí não votou, por algum motivo. Pode ser o cancelamento por não ter se recadastrado, pode ser o cancelamento por não ter votado, ter eleições consecutivas e não justificado, pode ser o, aí a suspensão que a gente chama, que está com os direitos políticos suspensos. Então tem uma série de motivos, né. Aqui em Itapos, eu venho dando essa informação desde novembro passado, porque as pessoas poderiam regularizar ainda até nove de maio e não fizeram. Ficou 3.357 pessoas impedidas de votar. Essa é a informação que eu tenho. 3.357 não fizeram recadastramento. Então não é que eles não puderam votar. Eles não puderam votar exatamente por uma questão legal. Insisto, estou batendo nisso, porque eu já escutei isso. Ah, teve gente que não conseguiu votar. Não conseguiu votar por algum motivo. E outra coisa que o pessoal não se deteve, que é obrigatória a apresentação de documento oficial com foto. Teve gente que chegou lá sem documento com foto e o mesário não deixou, inclusive me causou problema na mesa. O mesário cumpre uma determinação da justiça eleitoral, que é repassada pela justiça eleitoral. É obrigatório o documento com foto. Estava com o promotor e o juiz ontem pela manhã aqui, nós conversamos sobre esse fato. Nós até temos o direito de não concordar, mas nós não podemos fazer nada que está fora da lei. E a lei diz que é obrigatória. Sem o título até vota. Agora, sem documento oficial com foto, não votem. Não adianta.